O que é a modernização do Ministério da Agricultura? A economia dura dos recursos e o deslocamento dessa economia para atividade fim e para objetivos específicos que venham ajudar o país. Segundo ponto, os nossos avanços na defesa agropecuária. O fato de nós termos um plano nacional de defesa agropecuária para termos como guia. Os recursos da defesa agropecuária que não foram contingenciados. O nosso orçamento que foi ampliado em quase 30% para a defesa o ano que vem. Então isso não tem preço. Para um país de clima tropical, onde as pragas e doenças se proliferam por minuto, nós precisamos estar muito atentos com a defesa agropecuária. E o terceiro ponto da maior importância é a abertura dos mercados dos nossos produtos agropecuários. Eu destacaria a queda do embargo da carne bovina de 100% no mundo. Nós tínhamos vários países importantes que embargavam a nossa carne há quase 4 anos. E nós finalizamos com o Japão, que ainda poderia ter sido uma decepção no final do ano. Mas nós tivemos uma grata surpresa e mesmo sem a visita presidencial, os japoneses abriram com os nossos técnicos presentes no Japão. Então esses três pontos nos deram bastante alegria para continuar desenvolvendo ainda mais, fazendo com que o Ministério da Agricultura seja uma instituição eficiente. Eficiente, prática, objetiva, transparente, que todos possam ter confiança de que o trabalho é imparcial. E quais as principais demandas para o ano que vem? A inovação, a pesquisa e a ciência. A Embrapa, este ano, nós trabalhamos longamente com todas as instituições de pesquisa. Maurício Lopes, nosso presidente, fez um trabalho extraordinário dialogando com todas essas instituições, porque nós queremos criar a Aliança Nacional para a Inovação. É um grande guarda-chuva, uma grande árvore frondosa e que vai caber todos os pesquisadores, todos aqueles que pensam dia e noite pelo agronegócio brasileiro. Nós queremos estar juntos. E fora isso, essa importância dessa união de todos os pesquisadores, nós queremos buscar recursos para dar independência a eles. Não estamos dispensando recurso público, recurso do orçamento da União, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos instrumentos como o E-Tec, que é uma empresa que será criada subsidiária à Embrapa, para fazer mercado, negócios com as empresas daquilo que for pesquisado, para reverter para a própria pesquisa. E o investimento grande que nós queremos fazer no ano que vem em equipamentos mais modernos para os nossos pesquisadores. E a lei agrícola. A lei agrícola brasileira, o nosso cronograma é enviar para o Congresso Nacional até o mês de agosto. Primeiro semestre, finalizar os debates, finalizar o projeto e enviar ele com bastante unicidade para o Congresso Nacional. Uma lei plurianual que, essa sim, vai fazer com que o Brasil definitivamente seja reconhecido como um país profissional da agricultura e não amador. O amadorismo, nós queremos sair dele. E um programa anual, um programa Plano Safra anual, isso é de país amador. E nós somos um país profissional da agricultura. Ministra, sobre os recursos da venda de estoque, café e milho, a senhora pode exemplificar quanto deve ir para a Seguro, quanto deve ir para a Embrapa, quanto deve ir para outros programas, isso já tem delineado. Nós temos como principal foco o Seguro Agrícola, que nós queremos muito trabalhar para completar um bilhão de reais, 20 milhões de hectares segurados, que significa dois terços da área de risco de clima considerado pelo Ministério da Agricultura. Então, nós já temos, ainda não votou o orçamento pelo Congresso Nacional, mas nós temos toda a disposição dos parlamentares, do relator geral, Ricardo Barros, que deverá apresentar um relatório com 850 milhões de reais. Então, nós agora vamos trabalhar junto a todos os parlamentares, aos líderes, mostrando a importância que isso tem para o Brasil. E eu tenho certeza que não teremos dificuldades. Para completar um bi, ainda ficará uma tarefazinha para o ano que vem, que nós precisaremos de um crédito suplementar, de mais 150 milhões. E nós estamos pensando no nosso estoque, discutindo com o Ministério da Fazenda e Planejamento, nós estamos pensando em ajudar o país. Não adianta só querer recursos e não tentar viabilizar o recurso. Então, nós estamos usando toda a nossa energia e inteligência para descobrir a fonte de recursos para completar um bi. Então, nós encontramos que a venda de estoques que nós temos hoje poderá complementar com folga esses 150 milhões e nós chegarmos a um bilhão de reais. E o restante do valor? A senhora falou que poderia... Nós gostaríamos muito de dar um impulso na nossa Embrapa em termos de equipamentos mais modernos, de última geração. Nós já temos muitos, mas nós queremos mais ainda. Ampliar a nossa rede de pesquisa, mesmo porque nós queremos absorver mais pesquisadores de outras áreas, de outras instituições. Então, nós queremos a Embrapa com um investimento muito pesado em tecnologia e em equipamentos modernos. E, enfim, o Congresso Nacional, depois, nesse crédito suplementar, que se nós podemos até não vender tudo de uma vez, vai depender do mercado. Se o preço estiver ruim, não posso colocar 800 milhões de reais na praça de milho e café. Mas os 150, o primeiro passo é os 150, será os 150, para que nós possamos realizar essa meta de um bilhão. Ou seja, vai destinar um estoque hoje que dá despesa para o governo de 200 milhões de reais por ano para dar mais verba para aplicar em áreas necessárias. Essa vai ser uma estratégia do Ministério da Agricultura, não é só por conta do seguro agrícola. Nós temos uma lei que obriga a funcionar os instrumentos de política agrícola caso os preços caiam ou caso tenha alguma perda significativa. Então, nesta hora, o mecanismo que nós temos é comprar produto, tirar o produto do mercado para que o preço possa se estabilizar e o produtor não ter um prejuízo ao ponto de tirá-lo do ramo. Então, esses produtos não se justificam mais um grande e longo estoque. Até justificam o grande estoque, mas por um tempo bem curto, porque eles custam dinheiro. Hoje, o Tesouro Nacional, para armazenar o que tem hoje, o custo financeiro disso, chega a 200 milhões de reais por ano. E nós não podemos permitir esse gasto do governo num país que tem uma agricultura pujante, que bate recordes todos os anos e nós ficarmos com medo de segurança alimentar. Essa não é a nossa preocupação. Essa preocupação é de outros países que, de fato, precisam ter um estoque para garantir a segurança alimentar. Mas nós somos exportadores, nós não somos dependentes de importação. Então, essa será uma política do Ministério da Agricultura, do governo brasileiro, que é manter um estoque o mínimo de tempo possível para não gerar despesa e também não influenciar no mercado. Ministra, a senhora falou duas vezes em ajuda aí, pedir ajuda ao Congresso, e mandar projetos para lá. Ter feito o ato que a senhora tomou de jogar vinho num senador, pode prejudicar o trabalho que a senhora tem que fazer lá, de convencer os senadores e deputados? Não sei, vamos ver. Ministra, o problema é do seguro, aparentemente, então, solucionado para os produtores. A outra questão seria o pré-custeio que não teve esse ano. Ah, ótimo, ótima pergunta. Eu tinha me esquecido e você também. Uma das nossas metas para 2016 é, o André já tomou as providências protocolares de documentos, porque nós não podemos deixar falhar o pré-custeio para o ano que vem. Essa é uma meta prioritária. O seguro agrícola de um bi é a nossa meta, o pré-custeio é uma super meta, e a finalização dos estudos da lei agrícola. Esses são os três pontos super importantes da Secretaria Nacional de Política Agrícola. Mas vai ter pré-custeio, então? Nós vamos lutar para ter pré-custeio. Qual vai ser a ferramenta, senhora, para a garantia? A ferramenta vai ser uma parte dos recursos que já estão disponíveis, e a outra ferramenta são alguns ajustes que a gente tem que fazer com os bancos, com o Tesouro, para conseguir trazer um pouquinho mais de dinheiro novo, para ter o pré-custeio disponível no momento certo, que é de março até junho, no máximo. Cada dia uma agonia, né? Então, é exatamente o mal de uma política agrícola anual. Esse é o mal. Nós temos uma meta, não podemos reclamar do ministro da Fazenda, não podemos reclamar do planejamento, e principalmente da presidente. Nós temos tido total apoio para fazer o que nós fizemos até aqui. Então, isso, apesar dos ajustes, nós temos levado argumentos muito preciosos para conseguir o que nós conseguimos até agora. Então, uma lei agrícola plurianual vai tirar esses três da dúvida, que os produtores ficam, que a imprensa vem buscar com razão, e nós sempre falando em metas, em metas, em metas e luta. Eu estou confiante. No pior ano do ajuste, que foi considerado este ano, nós conseguimos um aumento de 20% no crédito subvencionado. O objetivo é ter previsibilidade? Previsibilidade. Não dá para um negócio deste tamanho que o Brasil tem e nós ficarmos dependentes de ano a ano. Então, não queremos nenhuma lei que exorbite do Tesouro Nacional. Nós temos consciência do tamanho do Brasil. Nós não temos um Tesouro Americano, nem um Tesouro Europeu. Nós somos, Brasil, um país em desenvolvimento. Então, nós queremos alguma coisa de acordo com as nossas possibilidades. Mas o mais importante para nós não é garantir só volumes, é ter a certeza do volume, nem que seja o mesmo durante cinco anos. Quando a gente vai para o Congresso, já tem uma previsão? Primeiro semestre, ministro, assim... Não, a nossa previsão da lei agrícola é nós estudarmos no primeiro semestre com as entidades de classe, os técnicos do MAPA, junto com a Frente Parlamentar, que também tem os seus assessores, e nós elaborarmos essa lei e procurar o máximo de ajuste possível antes de chegar no Congresso, com menos divergência possível, para que em agosto nós possamos encaminhar para os parlamentos. Aí eu não posso garantir, depende do Congresso Nacional, a aprovação. Ministra, o vice-presidente da FPA, o Doutor Alessandro Salazar, você considerou histórico esse montante aí acordado, depois de uma negociação para o seguro. A senhora considera também? Considero. Eu acho que o Congresso Nacional e o Brasil todo estão conscientes de que o seguro agrícola não é uma política para o produtor rural pessoa física. Ela é uma política muito mais de abastecimento, de garantir o patrimônio brasileiro, da permanência dessas pessoas que têm know-how. Então não nos interessa fazer também uma agricultura sem agricultores. Nós queremos fazer agricultura com agricultores. A concentração acontece no mundo todo, mas existe uma classe média mais robusta. Não pode haver uma classe média tão minguada como tem no Brasil hoje. E o seguro agrícola garante isso, que esses médios produtores e que os pequenos possam avançar na sua garantia de renda. Então por isso o nosso programa da classe média é uma prioridade e é tão importante. criar esse paradigma de que o foco não é combater a concentração. O foco é combater a pobreza, ampliar a classe média. Ministra, a senhora pode falar um pouquinho da exportação? Eu não me lembro exatamente do número, mas a projeção de 333 bi, eu acho, para exportação em 2016, eu não concordo. Mas eu queria que a senhora avaliasse a projeção de crescimento, de ampliação desses mercados e também junto com a questão da eliminação das taxas de exportação da Argentina, redução da soja também, a reação disso. Olha, nós precisamos, a Tatiana poderá falar muito mais apropriadamente do que eu, com essa abertura dos mercados da carne bovina, acaba que as plantas de suíno e aves, por consequência, também vêm ampliando, porque o trabalho nosso é o mesmo, né? Com relação aos grãos. Queria destacar também as frutas, que nós deixamos de mencionar, mas tem uma grande possibilidade, além do leite, as frutas, é uma grande possibilidade no aumento das nossas exportações e os valores e os números. Nós estamos, a nossa meta é que o Brasil hoje representa, de toda a movimentação de comércio internacional do agronegócio, o Brasil representa apenas 7,5%. E nós temos, de acordo com disponibilidade de terra, de clima, tecnologia, que significa produtividade, nós queremos chegar a 10% disso. Nós queremos representar 10% do comércio mundial. Agora, aonde nós vamos investir mais? Nós vamos investir em 22 países. Esses 22 países representam mais de 70% do comércio mundial. Então, dá para crescer muito, dá para crescer bastante. E esses 10%, 9,5%, 10%, significa 16 bilhões de dólares a mais de vendas, nas nossas exportações anuais. Uma fábrica de bovinos aberta, significa 20 milhões de dólares por ano em comercialização. Uma única. Mas não 16 bilhões a mais em 2016? Não, não, não. Isso é o longo... E para 2016 é quanto mais? Nós estamos estimando 89 bilhões em exportações totais do agronegócio. Em 2016. Em 2016 e este ano nós estamos estimando 88, mais ou menos, bilhões. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão, 2% a mais em valor. Então, nós vamos voltar a crescer. E por que que cresce? O que vai puxar os produtos que puxam esse crescimento aos mercados? Confiança. Confiança e trabalho duro. Você não vende uma enciclopédia sem bater na porta de alguém. Só me lembro de vendedor de livro. Quer dizer, tudo que você quer vender, quer seja na internet ou na porta, você tem que oferecer. Então a senhora vai bater na porta dos mercados. Eu estou até com a hernia de disco, estou indo viajar. Gente, nós temos que ir atrás, gente. Por incrível que pareça, o comércio é igual em qualquer lugar, de uma loja, na rua. As pessoas precisam gostar do produto e tem que ter as pessoas que sabem convencer que o produto é bom. Diversificar mercado dá muito trabalho, agora compensa, né? Compensa. Diversificar mercado compensa. A questão das exportações, ela tem vários sentidos. Primeiro, que ela estabiliza preço interno, né? Leite, por exemplo, café melhorou por quê? Nós estamos aumentando muito as nossas exportações. Então a exportação ajuda a regular mercado. E uma outra coisa importante, nós vamos ficar com as portas fechadas para o resto da vida para a importação de leite no país? Correndo dos europeus? Então, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo atrás de tirar qualquer prejuízo que eles possam vir a ter no futuro com a importação de leite para o Brasil, no caso de um livre mercado, por exemplo. A mesma coisa o café. Nós vamos ficar o resto da vida, a vida inteira com o café fechado para importar no Brasil? E as condições com os outros países? Então, se nós queremos um país forte e exportador, nós temos que entender que tem países que querem vender coisas para a gente também. Então, não dá para querer só vender, que a ministra vá nas portas e negocia para vender e não dá nada de reciprocidade. E os preços e o câmbio, ministra? Qual é a tendência dos preços dos produtos agrícolas internacionais e o câmbio? Fala pela tela que você explicou agora. Os preços, quando a gente olha os grãos, soja, milho, eles estão com preços de tendência estável no ano que vem em relação a esse ano. Então, a gente está enxergando o mesmo patamar de preço. Outros produtos, café, tem uma tendência de crescimento, açúcar tem uma tendência de crescimento. Então, o preço não é uma grande preocupação para nós, porque a gente não está enxergando mais nenhuma queda contínua. O câmbio é difícil para a gente falar, para a gente fazer projeção. A gente assume que a rentabilidade dos produtores e das exportações virá a partir de um patamar de câmbio como está hoje. Ministra, pode só repetir sobre o impacto dessa crise política para o agronegócio? Olha, uma crise política de qualquer natureza, ela não prejudica só o agronegócio, ela prejudica todos os segmentos da economia. E isso, inicialmente a presidente falou, há algum tempo atrás, sobre o que uma operação significava no PIB e nós ouvimos muitas críticas de muitos por aí. Hoje nós já estamos vendo as empresas da área de economia e da área de avaliação, já colocando e precificando as perdas no PIB de acordo com cada investigação, crise. Com isso, nós não queremos dizer que o país tem que ser um país que não pune, absolutamente. A justiça tem que fazer a sua parte, está fazendo a sua parte. Nós temos que assistir e aguardar os acontecimentos e respeitar essas decisões e essas investigações. Mas isso não pode contaminar o processo de produção e de crescimento do país. Meia dúzia de pessoas no Congresso Nacional não podem pretender paralisar o país. Ninguém tem esse direito. As pessoas precisam encarar a realidade e não atrapalhar o país. Nós temos que ter espírito público. O Congresso Nacional também está cansado. A grande maioria dos deputados e senadores ouço isso deles constantemente. O cansaço com relação a uma pauta só. Então, isso contamina o setor empresarial, contamina os segmentos que quem corre risco, aquele que pega e coloca seu patrimônio em risco, que tira um financiamento ou que não tira e coloca o seu próprio recurso. Ele quer, no mínimo, paz para trabalhar. Ele não quer nenhuma incerteza, porque se perder, quem perde é só ele. Se ganhar, quem ganha é o país inteiro. A palavra de ordem abaixa a política do quanto pior, melhor. Exatamente. Eu, em qualquer circunstância, jamais torci contra o Brasil. Por isso, estamos trabalhando. Eu sempre digo à minha equipe, não se trata de esconder as coisas. Ah, não vamos dar notícia ruim. Não, isso não existe. Tem a forma de dar notícia ruim. Notícia negativa, ela é uma coisa da vida normal da economia. Agora, nós precisamos, de forma positiva e verdadeira, mostrar que uma das soluções mais importantes do Brasil é o agronegócio. Eu estou andando o mundo inteiro, estou muito impressionada com as perspectivas. E isso não pode ser encoberto por conta de duas, três pessoas que estão paralisando o país dentro do Congresso Nacional. Nós precisamos terminar de votar os ajustes fiscais para poder a gente começar a pensar em crescer, a dar paz para quem trabalha. Valorizar o produtor é uma forma de vencer a crise? Olha, nós fizemos isso esse ano. É super importante ao governo entender quem é que dá a resposta mais rápida. Nós temos setores que ganham subvenção, ganham subvenção e não saem do lugar. Estão sempre atrás de subvenção e não conseguem crescer e modernizar. E tem setores que, com pouco de subvenção, ele vai lá na frente. Ele dá resposta no PIB, ele dá resposta no emprego e o agronegócio é isso. Então, quando a presidente Dilma resolveu aumentar o crédito rural num ano de ajuste, não foi para fazer graça. Foi porque ela tem a consciência de que ela teria a resposta. Foi a expressão que ela usou. Eu não vou enterrar um setor que é o primeiro a dar a resposta para o Brasil. Eu vou dar injeção de ânimo. E a resposta foi clara. Está aí os números das exportações. Como é que a senhora avalia um cenário em caso de impeachment? Não gostaria de falar sobre esse assunto porque eu não acredito no impeachment. No Brasil, as pessoas estão confundindo as coisas. O que é o impeachment? O impeachment é a consequência de um fato. Agora, aqui no Brasil, tem gente que decidiu pelo impeachment e está atrás do fato. Eu, primeiro, gostaria de saber qual é o fato, para saber se cabe ou não impeachment. Eu acho que está invertido a posição. E a presidente Dilma não praticou nenhum fato que possa justificar o impeachment. Toda a pessoa. O ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto